Ex-marido de Nájula revela o conteúdo do tal vídeo que sumiu da briga dela com o Neymar. Lily Leinhardt e Colin Sproles dão um chega pra lá em todas as especulações e postam uma foto que parou a internet. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades que pararam a internet pra você. Já sabe, né? Clicar em gostei faz toda a diferença pra esse canal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas notícias babadeiras. E depois que entendeu todinho essa treta, manda esse vídeo pra dois amigos seus. Porque afinal de contas, treta boa é sim treta compartilhada. Manda pra eles, me marca no Instagram que eu reposto todo mundo por lá e a gente ainda fofoca no direct. Quem me segue por lá e quem conversa comigo sabe que eu respondo sim. Então já sabe, clique em gostei, comenta e compartilha porque isso ajudou no crescimento do canal. E a gente vai chegar na marca de um milhão de inscritos. Eu preciso de vocês pra isso. Então por favor, ajuda aí. E depois de todo o falatório e toda a boataria de que Lili Reinhardt e Cole Sprouse não estariam mais juntos, os dois tiveram uma atitude que mudou essa história de uma vez por todas. Você não sabe do que eu tô falando? Pera aí que eu vou te explicar. Eu já postei um vídeo aqui no canal dando detalhes de toda essa história que parou a internet, que foi assunto internacional. Acontece que Lili Reinhardt e Cole Sprouse são um casal, tanto na ficção quanto na vida real. E a galera começou a especular que os dois estariam separados depois de que alguns jornais, alguns portais internacionais disseram através de fontes confiáveis que eles não estavam mais juntos. Eles não tinham se pronunciado, mas hoje a atitude deles deu um chega pra lá em todas essas especulações. Antes do que eles fizeram hoje, já estava circulando na internet um vídeo dos dois dançando super felizes, super íntimos, ali dançando em uma festa que aconteceu lá naquele final de semana da Comic Con. E isso já era mais um indício de que eles estariam sim bem. Só que na tarde de hoje, Lili e Cole postaram fotos incríveis dos dois juntos, dando de uma vez por todas um chega pra lá nas especulações de que eles não estariam mais juntos. Mas até a postagem foi rodeada de uma certa confusão. Isso porque Cole e Lili primeiro postaram uma sequência de fotos, aquelas no modo deslize, sabe? Pois é, eles postaram fotos lindas deles juntos nesse formato. Mas daí apagaram a publicação. Logo em seguida, eles postaram uma outra foto, daí os dois postaram a mesma foto dos dois juntos, super poderosos. E as legendas foram trabalhadas no deboche de todo mundo que ficou falando por aí que eles estariam separados. As fotos, pelo que eu entendi, são por uma campanha de acessórios. Cole, na sua legenda, disse o seguinte. Inédito, Cole Sprouls e Lili Reinhardt consomem a carne de fontes confiáveis pra alimentar o seu culto sexual bacaneano. Já a Lili postou a mesma foto, mas a legenda dela dizia o seguinte. Últimas notícias, fontes confiáveis confirmaram que nenhum de vocês sabe de porcaria nenhuma. Esse combo de foto incrível mais legenda debochada colocou por terra todo esse falatório de que eles não estariam mais juntos. E o nosso casal está mais vivo do que nunca. Bughead está vivo. Sprouls e Hort está vivo. pra alegria dos fãs e minha alegria também porque eu sou muito fã do casal. Eu já tinha contado aqui no canal o início de toda essa história e o porquê eu adoro esse casal. Então, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha que o link está aqui na descrição. E que Felipe Neto é um sucesso, todo mundo já sabe. O youtuber que foi eleito recentemente o quinto maior youtuber do mundo com 33 milhões de inscritos é sempre muito discreto quando o assunto é vida pessoal. Felipe Neto é famoso há anos, mas pouco se vê sobre os seus relacionamentos até mesmo sobre o relacionamento dele com Bruna Gomes que atualmente também é influenciadora digital. Felipe também mostra muito pouco sobre a sua família, sua casa e sua rotina do dia a dia. No Twitter, ele falou sobre esse assunto e replicou no Instagram também. Felipe disse o seguinte Trabalho muito para que nunca me torne o cara que vira notícia por coisas insignificantes do dia a dia mas sim pelas coisas que eu crio e metas que eu bato. Para mim, criatividade e inovação moram em projetos não nos stories da minha vida pessoal. Seguirei firme dessa forma. No Instagram, ele ainda adicionou uma legenda sobre porque eu mostro pouco da minha vida para vocês e foco em criar. Além de ser o quinto maior youtuber do mundo Felipe Neto detém o recorde da maior live já feita no YouTube. E quando a gente acha que a história do Neymar acabou de vez, minha gente surge gente, sei lá eu, de onde para voltar a falar no assunto e fazer a polêmica voltar a toda nas redes sociais. Dessa vez, o ex-marido da Nájula Trindade revelou o que tinha naquele vídeo que sumiu. Espera aí que eu vou te explicar o início dessa história e fazer um resumo rápido. Nájula Trindade foi para Paris a convite do Neymar para eles, né, ficarem lá juntos. Daí, ela não gostou muito do que aconteceu reclamou, voltou para o Brasil e acusou o Neymar de ter forçado ela a ter uma relação com ele. Foi um escândalo daqueles tem uma playlist aqui no canal contando essa história tintim por tintim. Super explicadinho playlist com mais de 2 milhões de views. Dá uma olhada que vale a pena, hein? Aí você entende de uma vez por todas o início dessa história. Então, acontece que agora o ex-marido dela falou para Isto É com exclusividade sobre o assunto e disse, revelou em detalhes o conteúdo do vídeo que sumiu. O vídeo que sumiu o resto do vídeo que sumiu é aquele vídeo que circulou aí nas redes sociais onde aparece ela dando uns tabefos lá no Neymar. Então, ele disse o que tem depois daquela parte que todo mundo ficou sabendo. Babado. O ex-marido da Nájula se chama Stevens Alves e ele deu um depoimento para a polícia no dia 24 ontem e ele falou com a Isto É no dia 23 um dia antes de dar suas declarações lá para a polícia. Foi para ele a primeira pessoa que a Nájula contou o que aconteceu lá no hotel em Paris. Segundo ele a Nájula ligou para ele um dia depois ter lá dormido com o Neymar lá ficado com ele no hotel lá e feito as coisas todas lá. E para ele ela reclamou de como foi tratada. Segundo ele na ligação que recebeu dela no dia 16 de maio um dia depois de ter ficado com o jogador no hotel em Paris Nájula lamentou ainda chorando a grosseria e o pouco caso de Neymar mas em nenhum momento fez referência a qualquer tipo de violação. Alves também relata que soube por ela que ambos haviam ficado juntos na noite anterior e que ele teria sido um escroto um imbecil um monstro que teria batido nela e tudo mais. O relato do ex-marido é de fundamental importância para os investigadores também porque ele é a única pessoa que afirma ter visto o teor completo do vídeo de sete minutos gravado por Nájula no início da noite seguinte ao encontro íntimo. Até agora somente cerca de um minuto e quinze segundos desse vídeo é de conhecimento público nem a polícia viu essa tal gravação. O trecho do vídeo que é já conhecido do público é aquele que ela aparece dando uns tapas dele dizendo que ele deixou ela sozinha e que tinha batido nela e não sei o que. Só que o Steven revelou o que aconteceu depois da parte desse vídeo que todo mundo viu. Alves afirma que não está com posse do vídeo que foi armazenado inicialmente no celular de Nájula mas a ex-mulher mostrou para ele a gravação. De acordo com Alves nos momentos não tornados públicos até agora Neymar teria tentado acalmá-la. Neymar repetia calma, calma relaxa, relaxa depois coloca a Nájula sentada na cama e os dois conversam eu não te falei que não conseguiria ficar com você lembra que eu te falei para trazer uma amiga era para você não se sentir sozinha eu tenho meus compromissos tenho que treinar tenho meu médico meus tratamentos e minhas campanhas. Ainda segundo Alves a Nájula responde me perdoa eu te machuquei eu não queria ter te machucado eu estraguei tudo ele pergunta o que poderia fazer a Modelo diz que apenas quer voltar ao Brasil Neymar então liga para um assessor para marcar a passagem de volta a seguir ela teria desligado o celular acomodado sobre a pia do banheiro da suíte o vídeo depois de ter sido assistido por Steven Alves teria sido apagado Nájula sustenta a versão de que perdeu o tablet onde ela armazenou ou foi roubada o material nunca chegou a ser divulgado por inteiro já que quando ela o repassou o aplicativo de mensagens usado cortou a gravação que era longa demais para os padrões do WhatsApp será que um dia veremos esse vídeo por completo? esse é um babado que definitivamente ainda não foi solucionado mas todas as novidades sobre esse caso você sabe que encontra aqui no Já Contei então ative as notificações para não perder nenhum lance dessa treta de todas que estão por vir viu? então ative as notificações inscreva-se e eu vejo vocês no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau